Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou com mais um vídeo especial falando sobre a minha wishlist, a minha lista de desejos para o NBA 2K17. No primeiro vídeo eu falei sobre a criação do nosso jogador que poderia ter melhorado e que poderia ser melhor no NBA 2K17. E dessa vez eu vou falar sobre o modo de jogo em si que é o MyCareer, que é a minha carreira do NBA 2K quando você joga apenas como jogador. E eu vou dar ênfase no MyCareer aqui nessa wishlist porque só esse modo vai ter um vídeo separado, os outros modos eu vou falar no próximo vídeo, tudo junto num vídeo só. Porque é o que eu mais trago para o canal, é o que eu mais gosto de jogar e é o carro-chefe da 2K, todo mundo sabe disso. É o único modo de jogo que mais ganha, todo ano mais ganha novidades, então merece um vídeo só para ele, só para esse modo de jogo, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar agora um pouco do roteiro do MyCareer, certo? Coisas que poderiam melhorar e que poderiam ter no NBA 2K17. Eu não vou falar que deveria ter uma nova história, qual história deveria ter, se o cara deveria perder a mãe e o pai no começo. Não, galera, eu não tô aqui para escrever roteiro. Tô aqui só para enfatizar as coisas que já tem, melhorar e adicionar algumas coisas possíveis de ter. Porque a história em si, eu não sei se vai continuar o Spike Lee, né? Mas a história em si do MyCareer pode ser algo totalmente diferente, que a gente nem imagina, cara. Então eu não tô aqui para tentar adivinhar qual história que será, beleza? E eu nem sei se eu quero uma história. Enfim, vocês vão saber no vídeo aí mais pra frente. Vamos lá. Vamos falar primeiro de como começa o nosso MyCareer no NBA 2K16. Não sei se vocês jogaram, acho que todo mundo jogou ou assistiu no canal. Começamos então no High School com três jogos no High School. Cara, um ambiente fenomenal. No primeiro vídeo que eu gravei do CJ, eu falei que eu gostei muito. Foi muito bem feito com as x-leaders lá novas, né? As adolescentes, a galera assistindo na quadra, os adolescentes jogando ao seu lado. A quadra em si, que lembra muito o High School com aquele placar na parede, aquela plateia que é piso único, né? Não é nem cadeira, é piso pra você sentar, sabe? Tipo daquelas que a gente tem no colégio. Mano, sensacional, uma ambientação perfeita. Gostei demais. Bom, eu não sei se eu quero um High School de novo, porque seria meio repetitivo. Mas se pudesse adicionar mais escolas, e você puder escolher a escola que você quer começar e fazer parte da sua carreira. Por mim, tudo bem, cara. Por mim, poderia ficar, porque não é uma coisa que vai atrapalhar, não. Eu gostei muito. De toda a ambientação, Super 10, gostei. Foi uma adição, foi uma novidade muito boa. Próxima coisa, depois a gente vai pro colégio, a gente vai pra universidades, né? Bom, nós tivemos 9 universidades. Eu não vou lembrar de cabeça as quais foram agora, mas foram 9 apenas, se eu não me engano, né? Tem que ter. O colégio tem que ter. Se a gente não tiver... Se a 2K não for... Como que posso colocar? Não for surpreender a gente começando mais velho, ou começando na Euroleague, que eu já li por aí, que poderia ser assim. Se for começar do jeito que você quiser, você assumir o controle, porque, quem não sabe, o último jogo da 2K, o 2K 16, sofreu muitas e duras críticas por causa do roteiro do Spike Lee, que apesar de ter sido maravilhoso a história e tudo mais, você seguiu um roteiro muito linear, né? É claro que todos os roteiros serão lineares, né? Mas assim, você seguiu só uma reta. Você não pôde escolher a sua família, não pôde escolher o seu apelido, você não pôde nem a cor da pele, né, cara? O cara que é branco e vai jogar o NBA 2K, o cara faz um jogador caucasiano, né? E cai na família de negros lá, americanos, no Brooklyn, enfim, mano. Vocês sabem, né? Eu não quero entrar aqui em nada papo racial, mas vocês sabem como que fica o roteiro, né? Então, foi estranho, cara. Foi um roteiro muito linear, apesar de ter gostado do Vic, da família dele, da mãe, do pai. Foi um roteiro bem legal, cara. O agente dele, cara, muito maneiro. Enfim, gostei. Tá bom, experimentamos, mas vamos fazer outra coisa agora, beleza? Então, assim, mais universidades no jogo que você possa escolher. E ter um torneiozinho, cara. Um torneio aí pra você ver ali, um mata-mata rapidinho. Tipo, eu até falei isso no NBA 2K16, que poderia ser um March Madness. Pra quem não sabe o que é March Madness, são as loucuras de março. É tipo os playoffs do college, né? Da NCAA, que são as universidades. Então, ter um mata-mata ali, por exemplo, ter 20 universidades ali, 10 de um lado, 10 do outro, 5 contra 5 ali, rapidinho. E aí chega na final e você vence ou perde. Enfim, é eliminado antes. Mas você ter um controle desses playoffs seria muito legal. Como se fosse uma pré-carreira, né? Por que não? Outra coisa também, se você escolher se você quer ficar mais um ano. Tipo, você perde, você escolhe ficar mais um ano no college, joga mais um, dois, três. Porque no NBA 2K16, eles entraram nessa discussão, né? Que os pais do Freak, entre aspas, queriam que ele ficasse no college pra se formar. Porque caso ele tivesse uma contusão, ou se a carreira não fosse pra frente, ele já estava formado, a universidade poderia trabalhar. Então, a gente poderia escolher, tipo, o Michael Jordan ficou, o Tim Duncan ficou. Enfim, os caras ficaram pra fazer aí todos os anos na universidade. Por que não a gente não pudesse escolher também ficar mais tempo? Seria bem legal. E o que isso influenciaria? Ficando um ano, você sai com um overall tal. Ficando dois anos, você sai um pouco maior. Ficando três anos, você sai mais equilibrada. Suas habilidades estão maiores. Mas isso também influencia que, saindo primeiro, você tá cotado lá em cima. Segundo ano, você tá cotado mais no meio. Terceiro, mais pro fim do draft. No quarto ano, você sai ali no segundo round. Por que não, né? Então, isso influenciaria bastante na sua carreira aí. O tempo que você ficar no college. Cara, eu acho que isso seria bem legal. Não é nenhuma dificuldade. Já temos nove universidades. Então, faz aí, Tio P. Bota mais onze aí e faz vinte logo pra gente. Ou bota mais um pouquinho aí e faz uns playoffs pequenininhos pra gente jogar no college. O high school, eu não sentirei muita falta se eles tirassem, apesar de ter gostado. Mas o college, Tio K, por favor, Tio K, não tira o college. Seja lá qual carreira vocês queiram colocar. O Spike Lee, qualquer diretor que vocês quiserem. Deixem o college, por favor, cara. Deixem as universidades que faz total sentido, beleza? Depois disso, Nike Summit Hulk. O que é o Nike Summit Hulk? É um jogo onde as principais estrelas americanas enfrentam as principais estrelas do mundo inteiro. Isso acontece antes do college, acontece antes do torneio entre as universidades. Funciona mais ou menos como uma peneira ali, que os jogadores se mostram, as suas habilidades, enfim. Jogam ali num evento patrocinado pela Nike. Bom, a Nike a gente já sabe, já está no jogo. E já existia no NBA 2K passado uma espécie de Nike Summit. Eu nem sei se ele levava esse nome, mas existia. Pra quem não lembra, no showcase das gerações passadas, quando você começava uma carreira, você caía direto num jogo entre novatos versus novatos, né? Às vezes era... Eu não sei se era americanos contra gringos, eu não lembro agora. Mas era novatos contra novatos, era mais ou menos aquilo lá. Você conhecia todos os jogadores que entrariam na classe do draft com você, né? E jogava um contra o outro ali naquele jogo. Até pra você mostrar também trabalho, serviço, pros olheiros das universidades, né? Então, quem sabe, depois do high school, tem um Nike Summit Hulk. E aí você joga, sendo gringo, você joga contra americano, sendo americano você joga contra gringo. E aí lá, depois desse jogo, você ganha, então, a carta do seu, do olheiro que interessar em você. Digamos que sejam 20 universidades, você joga no Nike Summit e se sai pior, digamos assim. Então você recebe cartas de universidades que têm menos tradição no college, entendeu? Ou se você arrebenta no Nike Summit e recebe cartas de universidades tipo Michigan, Kansas, Ducky, Kentucky, se eles estiverem no jogo, né? Então isso pode influenciar, além dos jogos do high school, no Nike Summit, que é tipo uma peneirazinha. E aí você recebe as cartas das universidades. Por que não? Bom, depois, então, do torneio, das universidades, se tiver no jogo, 2K, traga, por favor, o Draft Combine. O que é o Draft Combine? Tem também o NFL Combine, que é o local onde as suas habilidades são testadas antes do Draft. Você testa a sua velocidade, o seu reflexo, a sua envergadura, o seu pulo, o seu arremesso, tudo. Você testa tudo, você testa tudo do seu jogador. Então você faz ali treinos no Draft Combine e aí você tem todas as suas estatísticas listadas ali e todos os times têm acesso a ela. Então isso influencia também no Draft, certo? E depois do Draft Combine, que eu acho que poderia ter, é algo bem simples de colocar, né? E já faz falta muito tempo o Draft Combine. Poderíamos ter, então, os War Coats. O que são os War Coats? Não sei nem se é assim que se pronuncia. Os War Coats, galera, são treinos que os jogadores que vão para o Draft fazem com times que estão cotados para te draftar. Por exemplo, digamos que depois de tudo que eu falei, High School, Next Summit, o College, Draft Combine, e aí você está listado para ser draftado entre 10 e 15, sabe? Entre a 10ª posição e a 15ª posição do Draft. Então os times que estão no Draft nessas posições te chamariam para você treinar com eles, né? E aí você entraria naquela quadra de treino e testaria lá suas habilidades novamente, tipo um Draft Combine, só que privado com o time. Então o time faz ali as suas estatísticas também e você acaba conhecendo o time, vê a formação. Enfim, por que eu estou falando isso? Antes de você treinar, antes de você ser draftado, você não sabe como é que o time está, a não ser que você já conheça o time. Você não sabe quais são as necessidades do time, não sabe como é que é o time, não sabe se o time está bom ou se vai mal na temporada. Enfim, esse War Coats serviria até para isso, para você acabar conhecendo o time para onde você vai, né? Enfim, eu não sei se mudaria tanto, se faria tanta diferença, mas seria legal se colocasse porque existe na vida real, beleza? Próxima coisa então... Bom, depois de tudo que eu falei, cara, High School, Night Summit, College, Draft Combine, War Coats... Claro que deveria melhorar o draft, certo? Bom, o draft do NBA 2K16 foi aquela telinha, né? Que apareceu aquela câmera rodando, aparecem as escolhas e só aparecem os jogadores a cada momento que eles são draftados, escolhidos, né? Cara, por que 2K? Por que você fez isso, cara? Pra quem não lembra, nos últimos NBA 2K da velha geração, né? Antes dessa nova geração aí do PS3, eles tinham lá na hora que você era draftado, Você subia e tal, subia no palquinho, apertava a mão do comissário, colocava o boné, aparecia essas estatísticas Mano, por que que vocês tiraram isso? Eu sei que talvez faça parte, por exemplo, do 2K14 ou 2K15 Acho que foi o 2K14 que você não foi draftado, né? Não lembra agora, coloca aí nos comentários Apareceu o teu jogador lá na plateia reclamando e tal Beleza, faz parte Mas por que que você tirou o cara que é draftado subindo as escadinhas, apertando a mão do comissário 2K? Porra, é a parada mais lendária da NBA e da NFL, mano É uma parada histórica, todo mundo sonha em fazer E a 2K vai e tira, mano A 2K vai e não coloca o teu jogador subindo as escadinhas e apertando a mão do careca lá do Adam Silva 2K, por que que você fez isso, mano? Sério A única coisa que eu gostaria que acontecesse Se rolar o draft realmente, que eu acredito que não vai rolar Mas isso fica pro final do vídeo, eu vou falar o que que vai O que que eu acho que vai acontecer, vou especular Mas se for teu draft, como nós tivemos no NBA 2K16 2K, por favor, coloca o moleque subindo as escadas e apertando a mão do Adam Silva com o bonezinho do time que te escolheu Ok? Faça isso Bom, fora isso, galera Esse então é o meu roteiro pra começo de carreira Então eu vou falar aqui, agora, mais ou menos como que eu gostaria que fosse a edição Como eu gostaria que fosse o jogo, como eu gostaria que fosse um pouquinho do roteiro Aí vou especular o que mais ou menos poderia ter, beleza? Então vamos lá Bom, depois que você é draftado e tal, já tá na sua quadra, já tá lá no seu menu Por que não ter a Summer League? Pra quem não sabe, o Summer League ou Liga de Verão é onde os jogadores mais novos, né? Não só jogadores do draft, jogadores que querem entrar na liga, eles se enfrentam representando os seus times Por exemplo, o Lakers, o Celtics, o Cavaliers Todos os times tem um time de novatos jogando a Summer League um contra o outro, né? Isso normalmente acontece em várias cidades americanas, né? Ano passado, se eu não me engano, aconteceu em duas ou três cidades Uma em Vegas, uma em Utah, né? Se eu não me engano Enfim, não vou lembrar agora Os times se enfrentam, por exemplo, todos os novatos que foram draftados jogam no mesmo time Vou citar os Celtics, que é o time que eu mais acompanho Por exemplo, o time do Celtics tinha lá o Ollini, que tinha o Smart, tinha o James Young Tinha todo mundo que foi draftado no mesmo ano ou no ano anterior Jogando pelo Celtics lá e jogando a Summer League, entendeu? Então, tem que ter a Summer League O time que te draftar tem que te mandar pra Summer League Jota, isso é impossível fazer, por que que eles fariam isso? Pra quem não sabe, já tem a Summer League no NBA Troquei 16 Só que ela não foi colocada no Michael Haley e eu não faço ideia do porquê Ela não foi colocada no Michael Haley e, infelizmente, você só consegue jogar ela Se eu não me engano, no MyGM e também no MyLeague, se eu não me engano Não sei agora, tá aí, vocês devem estar vendo aí o vídeo que eu coloquei Você tem a Summer League já no jogo, então implementa ela no Michael Haley, urgente Sempre existiu a Summer League, todos os jogadores jogam a Summer League Se a Troquei colocar um roteiro diferente de Summer League, de draft Ou seja, sei lá, não for draftado ou vindo da EuroLeague Tudo bem, não ter a Summer League às vezes até faz sentido Mas se for colocar o draft e tudo que eu já falei até o momento Coloque a Summer League também, porque faz parte da carreira de todos os jogadores, beleza? Bom, agora eu vou dizer um pouco sobre o que pode e o que deve acontecer Todo ano, todo ano, pra quem não sabe, a 2K, ela muda o roteiro, né? Isso com certeza, até pra fazer diferente do último jogo Mas o roteiro de 2016, do 2K16, foi o draft Eu não vou lembrar agora a ordem, mas os últimos não teve draft Teve um que você, teve que, eu acho que foi o último, o 2K15, né? Você assina um contrato de 10 dias, depois mais um contrato de 10 dias Porque os jogadores que não são draftados, eles têm que fazer isso Têm que assinar contratos pequenos pra depois conseguir contratos mais longos, né? Então eu acredito que pra esse ano, muito provavelmente, né? Como já foi falado, é bem possível que a 2K não coloque o draft de novo E pra mim seria muito triste, porque eu gosto do draft, cara Não importa se fica repetitivo ou não Tem que ter o draft, cara, tem que ter o draft, que é muito bom Pra mim o draft, eu já falei isso várias vezes em vídeos, em live Pra mim o draft é uma das melhores coisas que tem no esporte americano Na NFL, na NBA, em qualquer lugar O draft pra mim é uma das paradas mais sensacionais que existe E meu sonho é que tenha isso no futebol brasileiro Que eu tenho certeza que nunca vai ter, infelizmente Mas o draft é muito sensacional e tem que ter sim Então se não tiver o draft, o que eu acho que é muito provável que não teremos Justamente porque eles gostam de mudar o script do jogo todo ano Eles mudam sempre a história É bem provável que nós tenhamos aí, então Um jogador que... eles já colocaram a Summer League, né? Então é provável que eles coloquem o nosso roteiro de não ser draftado E ter que jogar a Summer League pra provar o nosso valor Talvez vindo da Euroleague Talvez eles coloquem ali 3, 4 jogos da Euroleague Quem sabe ou não, né? E se não tiver a Euroleague envolvida nisso No começo da nossa carreira, né? A gente joga, por exemplo, a gente joga no College Joga no Night Summit ou não Porque o Night Summit é uma ideia minha, né? Mas joga no College Joga no High School lá no começo High School, College E depois Draft Combine E aí a gente não é draftado E aí a gente tem que jogar por convite A Summer League Por algum outro... Por qualquer time que mande convite pra gente Justamente por causa do Draft Combine E por causa dos treinos que eu falei antes, né? Porque os times se interessam Mas não te draftam Mas depois te convidam pra treinar Com eles na Summer League Isso acontece na vida real Então pode ser que aconteça também na NBA 2K E aí você joga a Summer League Pelo time que te convidou E aí você ganha um contrato na Liga Sem entrar pelo Draft, né? Ou nem pode ter isso Pode ser direto E você que é um jogador E é profissional direto na Europa E depois é contratado pra NBA Enfim Tem inúmeros caminhos aí Que a 2K pode tomar Que pode ser bem legal Mas, cara Tendo tudo isso que eu já falei Já seria um grande diferencial, né, cara? Pro nosso jogo aí, beleza? Então agora eu vou falar um pouco mais do jogo E vou falar um pouco mais da edição do nosso jogador, né? Eu já falei isso no primeiro vídeo Mas eu vou falar de algumas coisas Que poderiam ser diferentes aí No My Carrier Pra gente ter uma melhor imersão, beleza? Bom, algumas coisas que poderiam mudar Na edição do nosso jogador E no jogo em si Claro Se a gente não tiver um roteiro a assistir Como a gente teve com o Spike Lee Seria legal se voltasse a interação Com o nosso agente Do NBA 2K15 Eu falo assim em todo lugar Mas você poder tomar decisões Poder responder, né? Teve muitos diálogos no NBA 2K16 Então sempre que eu não tinha um diálogo Você tinha duas respostas Uma mais ríspida E outra mais suave, né? Ou seja, era um sim e era um não Digamos assim, né? Nem todas as situações Mas a maioria sim Então você poder interagir Poder responder da forma que você quiser Utilizando a opção que você quisesse Na hora do jogo Se tivesse mais de duas opções Seria perfeito, né? Mas seria bom se voltasse Você poder tomar decisões Já temos as connections Já temos as endorsements Que são os patrocínios Se a 2K conseguir traduzir tudo isso Em cutscenes, né? Em cenas do jogo Pra você interagir com um agente Ou com uma família Ou sei lá, com quem Com qualquer pessoa que eles queiram adicionar Vai ser sensacional Imagine você então Escolher fazer uma connection Com qualquer jogador Por exemplo, o Dami Lillard E aí você poder Conversar com ele em casa Não precisa nem ter Não precisa nem ser T-Sims, sabe? Não precisa nem ser GTA Pegar carro e sair por aí Não, acho que isso nunca vai ter Mas por que não mostrar O seu jogador numa cutscene Como no NBA 2K15 Com eles conversando na sala Ou no treino Ou na quadra Ou em algum lugar, sabe? Mas o meu foco principal Nessa cutscene Seriam De volta As conversas Com o nosso treinador Que no NBA 2K15 Tinha muito Você podia responder O seu treinador Da forma que você quisesse Eu, por exemplo No NBA 2K15 Eu tretava com o meu treinador direto O treinador falou Você vai entrar no time titular Aí tinha uma resposta lá Pô treinador, muito obrigado Não sei o que Eu agradeço Aí a outra resposta era Pô, já era a hora Eu sou o melhor desse time Tá ligado? E aí eu respondi isso E saí Saí da sala dele E ele ficou bolado Lá na sala, entendeu? Então, mano Isso é um tipo de interação Que você Mergulha no jogo Você Dá a resposta Você cria a personalidade No seu jogador Da forma que você quiser Sempre que o James Arden Vinha falar comigo, né? Quem lembra a treta As tretas do Jota Com o James Arden Sempre que ele vinha falar comigo Eu respondia ríspido com ele Então eles sempre ficavam discutindo, né? Chegou um momento Até que eles se enfrentaram Nos playoffs Eles sempre ficavam discutindo Mano, isso é muito maneiro Você dá personalidade Ao seu jogador Não é algo impossível de fazer Porque já teve Na NBA 2K16, né? Sempre que tinha off-season, né? Que era o momento De trocas e vendas E compras de jogador Você podia Conversar com o cara Que chegou O cara ia lá conversar E quando alguém Era trocado do seu time Você tinha a opção De não ligar Ou ir lá E dar boa sorte Para o cara O cara que estava saindo do time Enfim, cara Foi muito bom A NBA 2K15 Nesse aspecto E o 2K16 Abandonou completamente isso E seria muito bom Se voltasse Teve uma cena também Eu estou ficando Meio nostálgico aqui Mas eu vou contar rapidinho Teve uma cena Que quando você começou A virar titular Começou a ganhar dinheiro Na NBA O seu treinador Lá do High School Se eu não me engano Veio pedir ajuda Para você reformar A quadra da galera Que estava caindo aos pedaços E você podia escolher Ser um filho da puta E não ajudar Ou você escolher Ajudar sim E ajudar E o treinador foi E agradeceu E tal Mandou lembranças Enfim São coisas que você Decisões que você tomava Que mudava A sua carreira, né? E tudo isso vai ter impacto Nos endossements Como eu falei Quanto mais social você ser Mais as marcas Vão chegar a você Mais fãs você vai ter Mais votos Para o All Star Game Mais camisas Vão ser vendidas Mais as quadras Vão estar lotadas Enfim Tudo isso vai influenciar Bastante Ao seu redor No jogo, beleza? Próxima coisa Que eu vou falar aqui Off-season Que eu marquei aqui Trazer a off-season De volta O que é off-season? Aquele período de troca Então Quando o seu contrato Terminou Quem lembra Da NBA 2K15 Vieram 3 jogadores De times Que você marcou Os caras vieram Tentar te convencer A juntar-se a eles No time Mano Sensacional essa ideia Precisa voltar A algo parecido Com isso, cara Você poder Conversar E ser convencido A ir a um time Que é o que acontece Na vida real, né? Outra coisa aqui Que eu botei Conversa com o GM, cara Todos os 2Ks anteriores Nós tínhamos Uma conversa Com o GM Você podia Por exemplo Escolher Reclamar do seu treinador Reclamar de um jogador Pedir tempo De quadra Ou pedir Partilhar tempo De quadra De um jogador Que você acha ruim Mano, isso Tem que voltar Urgente Você podia Indicar um jogador Para ser contratado Ou indicar um jogador Para ser trocado Do seu time Velho Eu não sei Por que eles tiraram Essa conversa Com o nosso GM Com o nosso Com o nosso Gerente do time Isso faz toda a diferença Quando você quer Que um jogador Seja titular Por exemplo Eu passei muito tempo Com o jogador No banco Por exemplo Teve uma época No CJ No New York Knicks Que o Porzingis Foi para o banco Do nada Tipo Eu poderia ter conversado Com o GM Pedir para ele jogar Titular mais um pouco Ou pedir para ele Ter mais minutos De quadra Enfim Tudo isso Influencia bastante No nosso jogo No nosso time Volta a conversa Com o GM Beleza? E para finalizar Aqui rapidinho Treinos no off day Cara Eu falei sobre edição Do jogador Sobre o físico Por que não Você poder começar Magrinho Pequeno ali E poder treinar Cara Poder treinar No off day Treinar assim Na academia E ficar mais Fisicamente mais pronto Ou ficar mais gordo Caso você não treine Ficar tipo Kai Lowry Tipo Jared Suniger Tá ligado? Mas poder Ganhar músculo ali No off day Isso não seria Eu não estou falando Você Mostrar E você ir lá E apertar os botões Para levantar o peso Não Só marcar a opção Lá Ir para a academia Vá lá E ganha mais um peso Ali Ganha mais força muscular Tá ligado? Isso seria muito bom Porque aí Isso aumenta a sua habilidade Ou diminui a sua habilidade De acordo Com o seu off day Que você treina Ou não fisicamente Cara Isso seria Muito legal Certo? Bom Eu acho que é isso O vídeo ficou meio longo Eu vou ter que dar uma editada Bem violenta aqui Para ficar pelo menos Uns 25 minutos Mas assim galera Eu acho que é tudo isso aí Que eu queria falar mesmo Algumas coisas eu vou falar É Eu vou falar no próximo vídeo Tipo Melhoria de gráfico Melhoria de jogo Melhoria É De tudo né cara O micro eu acho que não tem muito Para falar não O menu Não tem muito o que falar Pode ser o menu que for Porque ele sempre acerva Fica sempre bom É Os atributos Como eu falei Eu não sei se eu falei Isso no primeiro vídeo Mas seria bom Se os atributos Voltassem Como antigamente Que você poderia adicionar No que você quiser A habilidade Eu acho que eu falei Isso no primeiro vídeo Se eu não falei Coloque aí nos comentários Eu marquei aqui O my cut para falar Que é aquela quadra Que começa sempre Quando você entra no my career Mas Para mim está bom Um dos melhores dos últimos anos Não tem muito o que mudar ali não Pode até manter Que para mim Vai ser excelente E é isso Eu comentei Eu marquei aqui também Para falar Sobre o dinheiro No jogo Para ser dólar Ao invés de VC Mas acho que vai ser difícil Acontecer isso Mas Se puder colocar o VC Para você ganhar Como um salário Realmente Já seria maravilhoso Então Isso já daria Uma diferença muito boa No jogo Beleza Então é isso Coloque nos comentários O que você achou Desse vídeo Se eu esqueci alguma coisa Coloque também nos comentários O que você espera Para o NBA 2K17 Somente no Michael Hill Nesse vídeo Deixe para comentar As outras coisas do jogo Como gráfico Modo de jogo Ou jogabilidade No próximo vídeo Que eu vou falar sobre tudo isso Bom Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Deixe o seu like Nos vemos no próximo vídeo De wishlist Fui Tchau